Oi, oi, criançada! Oi, oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Janiele e no vídeo de hoje eu vou ensinar mais duas atividades muito legais para trabalhar o Natal com as crianças. E se você não viu as primeiras atividades natalinas aqui do canal, é só acessar esse vídeo sugerido, que são as primeiras atividades que eu deixei aqui e que tem um arquivo pronto para imprimir. Também são atividades muito bacanas e que você precisa conferir. Hoje a gente vai trabalhar com outro tipo de atividade, mas também muito legais. São brincadeiras lúdicas fáceis de vocês realizarem aí em casa. Então se vocês ficaram curiosos para ver essas atividades, assiste esse vídeo até o final. E aí, pessoal, tudo bem? Voltei aqui para falar sobre o Natal e dessa vez eu vim até com o gorrinho do Papai Noel porque o Natal é lindo e nos possibilita muitas criações. E eu fiquei inspirada nesse tema. Então hoje eu trouxe mais duas atividades para trabalhar com as crianças que também amam esse momento e aproveitar para ensinar de uma forma muito legal, né? Que é trabalhar com as atividades lúdicas. Então a primeira atividade, sem muita demora, é o Alinhavo. Isso mesmo. É uma atividade que trabalha a coordenação motora das crianças, a concentração, a atenção e muitos outros aspectos. O Alinhavo é muito importante na fase de desenvolvimento dos nossos pequenos e pequenas. Então para trabalhar o Alinhavo no tema natalino, você só vai precisar de um pedacinho de cartão, de papelão que você tem aí em casa, um furador, tesoura e linha, tá? Pode ser linha de crochê como essa que eu vou usar, pode ser barbante, pode ser cadastro, alguma coisa que a criança consiga passar e fazer o Alinhavo, tá? E para fazer essa atividade é muito fácil. A gente vai desenhar uma árvore de Natal e as crianças vão precisar alinhavar essa árvore. Então aqui, nesse cartão, no centro, você vai fazer um triângulo e recortar. Bora lá? Já desenhei aqui o nosso triângulo e agora eu vou recortar essa parte aqui de dentro. Pessoal, já cortei aqui o triângulo, tirei a parte de dentro e agora com o auxílio de um furador, eu vou fazendo furinhos aqui por fora. Mas os furinhos, eles não podem pegar na borda, tá? Ele tem que ter uma distanciazinha para que a criança consiga passar a linha e fazer o Alinhavo. Fiz aqui a primeira parte de furinhos e agora vou fazer a segunda. Gente, a arvorezinha tem que ficar assim, ó. Toda perfuradinha de um lado, de outro e embaixo. Então a gente tem que fazer os furinhos ao redor do triângulo. E agora a atividade é passar a linha por dentro dos furinhos. Eu vou pegar aqui um pedaço da minha linha verde. O primeiro pedaço a gente cola aqui atrás da caixa. Eu peguei um pedaço de fita e eu colei aqui por trás o primeiro pedaço de linha. Então agora eu dou para a criança, tá? Fazer o Alinhavo por toda a minha árvore. A criança vem aqui com a pontinha da linha e vai passando de bolinha em bolinha. Tá vendo, pessoal? A criança vem aqui e passa por um buraquinho. E depois vem aqui do outro lado e passa pelo outro buraquinho. E isso ela vai fazendo até o final da árvore. A gente já terminou a árvore. Olha como ela ficou linda. Então aqui todas as laterais a gente já alinhavou uma outra. Agora a gente vai usar esses furinhos aqui de baixo, tá? Aqui do lado a gente já fez tudo. Olha como ficou bonito. E sempre que for necessário usar mais um pedaço de linha, você sempre cola a primeira pontinha. Você cola com fita, tá? Essa daqui é do mesmo jeito. A criança coloca a linha em um buraquinho. Puxa. Depois coloca no outro buraquinho que está ao lado. E aí ela vai fazendo isso até o final dos buraquinhos. Então terminamos a nossa árvore de alinhavo. Eu passei linha aqui por todos os buraquinhos na laterais. E também passei fazendo o zigue-zague, né? De um canto para o outro. Para a nossa árvore ficar mais bonita, você pode colar aqui em cima uma estrelinha. Por que não? E aqui embaixo a gente pode colar o nosso tronquinho da árvore. Ficou linda, né? Você ainda pode decorar aqui no meio com bolinhas, com estrelinhas, enfim. Os materiais que estiverem disponíveis aí na sua casa e o que a sua imaginação permitir, você pode brincar com essa árvore de alinhavo que ficou uma graça, tá? Então essa foi a nossa primeira atividade. Agora a gente vai para a segunda atividade, que também trabalha a concentração, o raciocínio lógico, trabalha a questão da coordenação motora, mas a gente ainda vai trabalhar as formas geométricas. E para essa atividade a gente vai precisar de uma folha sulfite ou um pedaço de cartolina. Essa daqui é aquela mais grossinha. A gente vai precisar de fita e a gente vai precisar de muitos pedacinhos picados com as formas geométricas. Eu fiz aqui o retângulo, fiz os círculos, fiz quadrados, olha o quadrado aqui, cortei aqui uns pedacinhos, né? Aquelas sobrinhas de EVA que a gente tem e fiz as formas geométricas separadas por cores, certo? E como é que vai ser essa atividade? E a gente vai começar desenhando novamente aquele triângulo que a gente fez na primeira atividade, que foi a atividade do alinhavo. Então a gente vai desenhar aqui no centro dessa folha um triângulo, vamos lá? Depois de desenhar esse triângulo, a gente vai cortar do mesmo jeito que a gente fez com a primeira atividade. Já cortei aqui, ó, vazei o triângulo e agora a gente vai passar a fita por trás desse triângulo. Essas fitas aqui grossas, a gente vai passar por todo o triângulo por trás, deixando o lado alto colante na frente. Passei fita por trás do nosso triângulo e aqui na frente, ó, tá colando, tem o alto colante. Então agora a gente vai pegar uma canetinha e a gente vai fazer linhas aqui nessa árvore. Eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas eu fiz aqui linhas com a caneta preta. E em cima dessas linhas as crianças vão trabalhar e identificar as formas geométricas, tá? Como eu mostrei pra vocês no início, aqui nesse potinho eu cortei várias formas geométricas e separei por cores. Então em cada linha as crianças irão precisar preencher de acordo com as formas geométricas. Então vamos começar preenchendo pelos círculos. Na primeira linha a criança vai identificar os círculos e vai colar. Assim. Depois a gente vai usar o triângulo. Então vamos colocar os triângulos na segunda linha. Depois dos triângulos, podemos usar os quadrados. Depois dos quadrados, vamos usar os retângulos. E a criança vai preenchendo toda a árvore nessa sequência. Pronto, pessoal. Olha a nossa árvore como ficou linda. Então como é autocolante, a gente usou a fita aqui por trás do nosso triângulo, da nossa árvore. As crianças conseguem colar com facilidade as pecinhas aqui. E aí a gente vai estar trabalhando as formas geométricas, as cores. As crianças vão ficar concentradas pra colar todas as pecinhas. E fica linda. A nossa árvore pode colar aqui em cima uma estrela bem bonita, como a gente colou na outra. E aqui embaixo o tronco. Olha que árvore mais linda que ficou essa nossa. Vocês gostaram? Eu amei, pessoal. Vocês gostaram das propostas de atividade de hoje? Eu amei as árvores. A primeira árvore, a gente trabalhou o alinhavo, tá? Com a linha, a criança vai aqui fazendo esse alinhavo furinho por furinho. E essa é uma atividade muito fácil de fazer. A segunda atividade, a gente trabalhou com as formas geométricas e as cores. A criança vai colando aqui na fita adesiva que a gente colocou por trás da árvore. E as nossas formas geométricas em sequências de cores. E essas atividades são muito fáceis e muito legais para trabalhar com as crianças em casa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se gostou, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Deixar um like e um comentário muito bacana. E compartilhe esse vídeo pra outras pessoas. Pra que assim muitas crianças possam celebrar o Natal de uma forma muito legal. Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.